Sabe aquele quadro que vocês adoram? Que vocês mandam as perguntas de vocês e eu respondo aqui por vídeo? É isso mesmo. Estamos aqui para mais um Luiz Responde. Mandem suas perguntas nos comentários que quem sabe ela não é respondida por mim no próximo vídeo aqui do canal, não é mesmo? Fala família! Luiz Zucro na área. E é isso. Vocês gostam desse quadro? Eu também adoro responder as perguntinhas de vocês. Seja por aqui, seja pelo Instagram, seja pelas nossas lives. Onde quer que esteja, onde tem dúvida, eu quero estar presente para poder te ajudar a melhorar a sua relação com os seus pets. E lembrando sempre, pessoal, tem chegado muitas perguntas sobre cachorro e gato, só que o pessoal esquece. Tem muito mais bicho para a gente poder falar. Só que em casa tem cobra, tartaruga, tem peixe, tem o que vocês quiserem. A gente pode falar um pouquinho de tudo, certo? Se a pergunta for boa, ela será respondida aqui para vocês. Não tem segredo. Antes de tudo, antes de eu começar a responder as perguntinhas que vocês mandaram para mim, tem algumas aqui muito legais. Eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, acionar o sininho de notificações, também deixar o seu like, o comentário, que é muito importante para poder ser respondido no próximo vídeo do Luiz Responde, e me acompanhar por todas as redes sociais. Todas as minhas redes têm conteúdos que se complementam. E é muito bacana para que você possa ficar por dentro também. Fechou? Então vamos lá. Primeira perguntinha, vem do Marco Salva. Ele manda assim, ó. No treinamento de adestramento, só responde com o petisco. Como fazer para tirar esse hábito? Boa pergunta, né? Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, e é um vídeo muito bacana também, que eu falo como tirar esse vício do cachorrinho só responder o que a gente está pedindo, se tiver comida na parada. Porque não é legal para um cachorro que a gente está pensando em trazer uma educação, um treinamento, um adestramento, deixar ele cada vez mais responsivo a você, que ele só faça isso se tiver um salário a ser recebido, né? Se só tiver o petisquinho ou um brinquedo no final da brincadeira. É muito legal que eles façam isso por o quê? Consciência. Palavrinha na tela para vocês. Muita consciência. E para que vocês consigam chegar nesse ponto, é muito importante o quê? Repetição. Paciência e atitude. Se não, você não vai conseguir um resultado bacana. Se você está desde o começo do treino com o seu pet, só trabalhando com petisco, 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 comece a intercalar. Uma vez com, uma vez sem. Uma vez com, duas vezes sem. Uma vez com, três vezes sem. E por aí vai. E aí você consiga um cachorro que vai ser cada vez mais responsivo a você, sem a necessidade de ter um petisco no jogo. E em determinado momento, você some com esse petisco. Fechou? Próxima pergunta vem da Amanda e Ananda. Oi, Luiz. Sou eu de novo. Como faço para ela obedecer na rua? Consenta, fica e outros. Outros comandos, provavelmente, né? Mas ela sabe todos. Só não faz na rua. Pessoal, isso também é um outro problemão que a gente enfrenta com nossos pets. Que é o quê? Acabar treinando muito dentro de casa. Deixar eles muito responsivos e muito obedientes dentro de casa. E na hora de levar para a rua, eles não responderam tão bem, não serem tão efetivos nos comandos que a gente pede. E isso é muito normal. É igual a gente. Na frente dos nossos pais, ou dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a gente vai se comportar de uma certa maneira. Na frente dos nossos amigos, ou num lugar X, de outra forma. E com os pets não é diferente. Mas o que é muito importante a gente fazer? Exercitar todos esses comandos. Senta, fica, vem, place. Que são os quatro comandos básicos, essenciais. Senta, fica, vem e place. Põe na telinha a Melk pra gente. Que vão fazer com que o seu pet fique cada vez mais educado com você. E cada vez mais na sua mão. Só que a gente não pode praticar só isso dentro de casa. Tem que levar pra rua também. E lembrando que o quê? Não é porque ele sabe fazer dentro de casa. Que ele vai saber fazer conscientemente na rua. Na rua tem muito mais desafio, muito mais estímulo, muito mais interações. E acaba complicando um pouquinho. Então é importante que você pratique. Então tem uma diferença entre você executar e você praticar na rua também. Você praticando na rua, aí você vai conseguir executar na rua com muito mais facilidade. Fechou? Amanda e Ananda. Ótima pergunta. Próxima perguntinha vem do Bernardo Dias e ele mandou assim. Luiz, tem como fazer o cão parar de querer submeter ao outro? Tenho dois pastores alemães e a fêmea dez meses. Às vezes tenta deixar o macho de quatro meses submisso a ela. Ele não aceita bem. Há difícil separar o limiar entre brincadeira e disputa. Bom pessoal, isso também é muito importante que a gente consiga solucionar rápido. Porque você pensa assim. Um tem dez meses, outro tem quatro. Ainda tá muito fácil de manejar. Ainda tá muito fácil de educar. Quanto mais idade ele vai pegando, mais difícil vai ficando as práticas, não é mesmo? Principalmente quando a gente pensa em um pastor alemão. O pastor grande, né? Não é que é impossível, mas é um pouco mais difícil. Mas vamos aproveitar então que são filhotões ainda de tudo. Bem jovens mesmo. E pensar no quê? Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer. Saber estudar e saber analisar o que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira. O que é legal para os dois e o que não está sendo legal para um dos dois. E assim, o que vai ser sempre muito importante de fazer é ficar com eles sentados, né? Você sentado e eles interagindo e poder ir vendo. Bom, os dois estão interagindo, os dois estão interagindo, os dois estão interagindo. Um parou de interagir e começou a ficar um pouco mais recluso. Um pouco mais parado, só se defendendo. Aí acabou a brincadeira. Aí você tem que fazer o quê? Atitude. Levanta, corrija os dois, senta, põe na obediência, põe bem educadinhos para você e deixa de novo. Várias e várias vezes. Até um perceber que não pode mandar no outro, que quem realmente manda na parada é você, senhor Bernardo Dias. E assim você vai ter cachorros muito mais educados, responsivos a você. Não é legal ter hierarquia entre os animais da sua casa. Essa é a dica que eu sempre passo para vocês aqui do canal também. Adriane Prado mandou o seguinte para a gente. Luiz, ajudai-me. Eu comprei um Rottweiler e está me dando muito trabalho. Já assisti vários vídeos na internet e apliquei técnicas que não estão dando certo. Eu também já assisti Rede Viva na televisão. Pergunta bem longa. Ele está muito agressivo, morde rosa o tempo todo, não consigo controlar. Se bato, fica mais nervoso ainda. Ou como que eu faço para ele parar de morder? Bom, importante. A partir de hoje, você nunca mais bate no seu pet. Nunca mais vai fazer nada disso com ele, que não vai gerar educação nenhuma. Muito pelo contrário, você vai intensificar ainda mais essa reação dele. E vamos lá. Estamos falando de um Rottweiler. Você não exemplificou quanto tempo que ele tem, mas deve ser jovem ainda. Quando ele crescer, talvez ele não responda tão bem assim, só com rosnadas e pequenas mordidinhas. Então, tem que tomar muito cuidado. Pessoal, tem uma diferença muito grande entre correção e bater. Correção sempre vai gerar aprendizado. Vai evoluir o seu pet. Porque na natureza, as correções acontecem a cada segundo. Quando a gente fica com frio, a gente é corrigido. Quando a gente coloca a mão no fogo, a gente é corrigido. Se a gente não caça bem e não se alimenta, a gente também é corrigido. Se a gente quer brigar com alguém que é mais forte que a gente, a gente é corrigido e por aí vai. Essa é a lei da natureza. Não tem o que fazer, não tem como fugir disso. Só que, na nossa casa, a gente vai pensar sempre em corrigir da melhor forma possível para que eles aprendam o mais rápido possível. Então, já tem muito vídeo aqui no canal de como corrigir mordida, como corrigir essas atividades muito elevadas, essa euforia muito exacerbada, para que você tenha um cachorro cada vez mais equilibrado. Então, pare de buscar conhecimento pela internet vagando por aí e se inscreva aqui no canal e acompanhe todo o conteúdo que eu posto. Aí você para de bater e começa a educar ainda mais o seu hot. Fechou? Obrigado pela sua dúvida e pela sua pergunta. Outra perguntinha também muito legal para vocês veio do Cadu Menezes. Ele manda o seguinte. Minha dog de 4 meses, ou seja, filhotona ainda, bebezona de tudo, não para de correr atrás do rabo. Esse que é um hábito muito comum entre os cães, não é mesmo? Já tento dar brinquedos e passear com ela, mas quando ela está muito ansiosa ou eufórica, e guarde muito bem essas duas palavras, ansiosa e eufórica, ela corre atrás do rabo. O que faço? Bom, você já matou a charada. Só precisa colocar em prática. Você sabe que quando ela está ansiosa e eufórica, ela vai causar com o próprio rabo. Então a gente não pode deixar ela ficar nem ansiosa e nem eufórica. Educação. Muita repetição, muita paciência, muita atitude. Ficou muito eufórica, muito ansiosa? Para tudo, sai de perto dela, que isso vai ser uma das principais correções que vai poder dar. Quando você deixa de dar atenção para o seu pet quando ele está fazendo alguma coisa errada, dependendo da ação e dependendo da intensidade desse erro, isso já vai ser uma ótima correção. Porque provavelmente ela corre atrás do rabo, porque ela sabe que ela ficou super ansiosa, super eufórica. Quando ela morde o rabo, em algum momento alguém já deve ter olhado e falado assim, nossa, que legal, que engraçado, que bacana. Quanto mais filhotes os cachorros são e fazem mais besteiras, mais interessante a gente acha. Eu sempre tenho uma reflexão que eu faço com o pessoal da minha equipe, nos cursos que eu faço também, que é o seguinte, o que viraliza mais? Um cachorro super educado fazendo um show de obediência ou um cachorro destruindo um sofá e dormindo dentro dele? A gente sempre acha a destruição mais legal, mais engraçada. E viraliza mais. Então, cuidado em dar atenção para os maus hábitos do seu pet. Sempre focando em dar super atenção para as coisas certas que eles estão fazendo. E aí você já matou esse problema, fechou? E para finalizar o nosso Luiz Responde de hoje, eu vou pegar uma perguntinha que veio lá pelo Instagram e responder para vocês, que é a seguinte, o que fazer quando o cachorro fica pedindo nossa comida? Olha, esse que é um problema de muitas pessoas e até pode virar tema para um vídeo aqui no nosso canal. Não é mesmo? Simples, pessoal. Tentando ser o mais breve possível. Pare de dar comida para o seu pet em momentos e lugares errados. Como assim em momentos e lugares errados? Se você não quer que ele peça comida enquanto está assistindo um filme, não forneça comida para ele enquanto você está assistindo um filme. Naturalmente ele vai se desinteressar e perder essa vontade. Se você não quer que ele fique pedindo comida para você na mesa, pare de fornecer comida através da mesa. Não é mesmo? E ele vai perder esse interesse também. Porque assim, a grande maioria dos casos, o cachorro ele aprende a pedir comida porque alguém fornece essa comida. Não tem erro. Então se você é uma pessoa que fornece comida e você não quer que ele peça mais, pare de fornecer. Fala para a sua família parar de fornecer também. Porque senão vai ser um problemão muito grande. Tá? Então galera, não tem segredo. O cachorro está pedindo comida. Você não fornece. E se ficar pedindo ainda mais, você pode até corrigir. E a gente acaba com esse problemão. Fechou? Essa pergunta aqui veio da tai.castro, lá do Instagram. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Luiz Responde, que é muito bacana para mim poder responder as perguntinhas de vocês. E fazer um pedido. Mandem cada vez mais perguntas. E não só sobre cachorro. Mande sobre tudo. É muito importante para o crescimento do canal poder falar cada vez mais sobre todos os animais. Não é mesmo? E claro, se inscreva aqui no canal, acione o sininho de notificações, deixe um like e me acompanhe por todas as redes sociais, que também é muito legal poder complementar esse conteúdo que eu passo aqui no YouTube para vocês em outras redes também. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso. Tchau, tchau. 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 Obrigado.